Porque o que mais acontece com as pessoas, elas querem fazer milagres. E esse milagre, na maior parte das vezes, não dá muito certo. Porque você vai estimulando, você vai gostando da leitura, às vezes, e quer fazer algo muito, às vezes, acima daquilo que você pode fazer. O que acontece, na maior parte das vezes, quer ler por duas horas, por cinco horas. E muitas vezes, na verdade, isso desestimula você. Porque você fala, mas quando você começa a dar desculpa, né? E algumas desculpas como, ah, eu vou fazer uma leitura de algum livro quando tiver um tempo maior. E esse tempo maior nunca chega. E aí o que acontece com a maior parte das pessoas, elas não leem. Ou mesmo, ah, eu prefiro livro físico. Ou, ah, eu prefiro livro digital. Ah, eu prefiro ler, ter um audiolivro, né? Pra você ler, por exemplo, com um fone de ouvido como esse. Eu tô usando aqui pra gravação pra ficar o som melhor pra você, né? Então, assim, quando você pensa sobre isso, não tem como você ficar dando desculpa, entendeu? É...